Música Acho que tem que chegar, colar mais aqui, nós três Tem que chegar um pouquinho mais ali Hoje tá vendo ali, ó Eu não tô vendo mais os números pequenininhos não, Chetacho Não, tô ok Tô não, eu tenho que usar óculos Deixa eu te convencer, óculos Não, é lento, como diz pra cima Daqui a pouco, menino, toma aí, cachorro É o seu, é mesmo? Você enxerga, menino Nossa senhora, Jô Caramba, Jô Esse é pra ler Esse é pra ler? Você tá com a vida engraçada, menino Não, mas é Não, eu encomendei aí, vai chegar Eu sou uma sugestão Então vou lá, para de me zoar aí Vamos ver o Nedebrock Salve, salve, meus queridos assinantes Tô com a presença aqui do Terra Negra Estamos de volta com mais um semanário E hoje com a presença ilustre do Julinho Lopes Bora Tô aqui do lado do João Marcelo Madureira Torres Estamos juntos Latifundiário do Cerrado E vamos que vamos Porque hoje a gente tem muita notícia Tem muito comentário pra gente fazer Falta tá fervendo, né? Tá fervendo E nós vamos começar com Manhã de quinta-feira, viu gente? Manhã de quinta-feira Maravilhoso Cafézinho, ó Maravilha Com um pouquinho de alecrim São especiarias São especiarias Cardamomo, anis estrelado Fica a dica, né? Qual que é o outro? É cardamomo, anis estrelado E cravo E cravo E eu coando café na cueca Juro? Com canela também fica muito bom Então vamos começar aqui com o Bloco Brasil Então eu vou ler aqui A primeira notícia Que chamou muita atenção essa semana Que é o seguinte Um ataque à Secretaria de Justiça e Cidadania Lá do... Do... Acho que se eu não me engano É de Fortaleza Tá? Então a notícia é Um dos mortos no ataque a Sejus Foi baleado quando ia tirar granada na secretaria É um negócio muito maluco A gente não sabe se a gente tá na praça de guerra Ou se a gente tá em um país democrático efetivamente, né? Então ocorreu isso na madrugada do dia 24 agora Do sábado, dia 24 de março E a Secretaria de Justiça foi atacada repentinamente Então eles começaram a atirar na secretaria E quando um camarada tava com a mão na granada pra atirar A polícia chegou e começou a ter troca de tiros O camarada foi baleado E a granada explodiu perto dele Então assim, eu coloquei, eu selecionei essa notícia aqui Principalmente pra pensarmos na intervenção federal do Rio E na demanda sobre a segurança pública de outras cidades do Brasil Que também é uma demanda muito justa E que também deveria ser olhado com bons olhos Com mais carinho pelo poder público, né? Pois é, aí você geograficamente já posicionou, né? Onde foi o ataque? No Nordeste, né? Cidades nordestinas, várias delas tem uma taxa de homicídio Ou índices de violência bem superiores aqui ao do Sudeste Então a gente fala de Fortaleza, a gente fala de Recife A gente fala de Salvador, né? São Luís do Maranhão E São Luís do Maranhão Ali a gente lembra da rebelião de Pedrinhas, né? Então a gente sabe que esse contexto Tá dizendo também de uma periferização muito rápida Das cidades nordestinas, né? As manchas periféricas crescem em uma velocidade absurda As regiões metropolitanas passam por problemas seríssimos de inchaço urbano E com isso vem toda a questão da violência urbana Como um pacote dessa urbanização caótica, né? É um dado interessante é que nós temos, como você bem colocou Uma interiorização do crime Um dos motivos para essa interiorização do crime, da violência É o próprio processo de crescimento industrial e econômico do interior do Brasil Então o crime não está somente nas metrópoles do Sudeste Nós temos um processo de interiorização em função do crescimento econômico Que o crescimento econômico, e daí vem a geografia pura, né? Gera o deslocamento, a migração para as cidades médias Que são polos regionais E quando o crime chega, ou melhor, quando a indústria, a economia Começa a crescer nessas cidades médias, nos polos regionais Nós temos a atração de pessoas E uma atração, como é Brasil, muitas vezes é descontrolada Essa cidade cresce de forma descontrolada e daí a gente vai ter violência Então é uma interiorização da violência no Brasil Isso é uma característica marcante dos anos 2000 É, e se você tem deslocamento de pessoas para as regiões do interior Isso significa também que você tem deslocamento do consumo de drogas Você tem deslocamento do tráfico de drogas Você tem deslocamento de assaltos a bancos Então, tudo que gira ao entorno da violência urbana das grandes metrópoles Também vai começar a irradiar, vai começar a espraiar para as áreas interioristas Eu vivenciei muito isso em Patinga Patinga é uma cidade média aqui de Minas Gerais Então tem lá seus 200 mil habitantes, 250 mil habitantes E Patinga vivenciou um período de crescimento da violência urbana nos últimos 20 anos Então, ou seja, começa a surgir Cracolândia Começa a surgir um consumo mais elevado de drogas nas boates que surgem nas cidades Enfim, o que a gente observa em Belo Horizonte em menor escala Pode ser observado na cidade de Patinga Pode ser observado na cidade de Montes Claros E da mesma forma em todos os estados E trazendo muito essa questão não só da interiorização Porque eu acho que isso é o fato e está ocorrendo mesmo Inclusive a favelização que é um problema que está ligado Normalmente as pessoas acobram esse problema muito às realidades metropolitanas E hoje você tem um maior crescimento de favelas em cidades médias E cidades de até às vezes até 20 mil, 15 mil habitantes Então assim, os problemas sociais agravados pela desigualdade E aí quando a gente fala de Nordeste, a gente está falando da região mais desigual do Brasil E evidentemente isso ressalta no aspecto da violência E aí vem a ideia muito lúcida de alguns políticos aqui no Brasil Ou de parte da nossa sociedade De resolver o problema da segurança pública Ampliando o comércio de armas Liberando o comércio de armas Você vê que o sujeito, ele tinha uma granada Então se a gente começa a comprar arma no... Como é que vai ficar essa situação? Então assim, aí nós vamos ter uma situação realmente de guerra civil posta Então assim, os desafios que os gestores de segurança pública tem no Brasil Cara, eu não queria estar na pele deles de jeito nenhum Porque são desafios gigantescos, gigantescos E não são nem soluções simples Que passam por muitas pessoas aí da direita Da extrema direita, na realidade Quando falam dessa questão do armamento E nem as soluções também de pirilampo Que parte da esquerda aponta Que aí, vamos desarmar a polícia E aí, quer dizer Você está vivendo em um país de Alice, né? Quer dizer, é uma situação realmente muito difícil É, e gente, só uma explicação aqui Porque é importante Quando o João falou uma decisão muito lúcida Por parte de alguns gestores do Brasil Foi com um toque de ironia bem carregado Então, um pau Pelo amor de Deus Você tem que explicar isso, viu? O Mark Pra bom entender Foi ironia, viu, galera? É tipo a piada que você tem que explicar Justamente Então vamos pular pra próxima notícia A notícia ultra relevante Pra momentos de Copa do Mundo Que é a notícia que envolve As figurinhas do álbum de Copa Com pro álbum Tá falando de boa pro álbum Olha só A notícia é o seguinte Por que as figurinhas do álbum da Copa Ficaram tão caras? Em quatro anos Pacotes com cinco cromos Que são as figurinhas Cinco cromos Que começam a ser vendidas nessa sexta Dobraram de preço E aí a Panini Que é a distribuidora Oficial E já há tempos Desde que eu sou catarrento Eu lembro da Panini Distribuindo esses álbuns de figurinhas E eu lembro de eu jogando tapão na escola Ah sim, tapão A gente já falou da mesma geração Tapão Dava briga ali no Casar Cerda No Carlão ali Pau quebrando por causa das figurinhas E era massa demais Só que agora o valor Imagina que você é a pessoa mais sortuda do planeta Terra Você compra lá um álbum E você compra as figurinhas todas Sim Você não repete figurinha Você é muito sortudo Certo Você vai pagar 280 reais Nossa É um investimento Que beleza Para aquelas pessoas saudosistas Tá Então é interessante e tudo mais Nós temos grandes amigos aí Que estão fazendo Estão participando disso Tá Mas aí a Panini Teve que explicar o porquê desse aumento E de acordo com ela O aumento vem de duas coisas Primeiro O custo com o contrato de imagem Então o contrato de imagem ficou mais alto No caso da seleção brasileira Parece a única seleção Que o contrato é feito com jogadores individualmente E aí surge a minha pergunta Será que o Neymar cobrou mais caro que os outros jogadores Para participar desse álbum Com certeza E o segundo tópico seria de que os produtos A base material para a produção Para a confecção desse álbum de figurinhas Ele é importado Então como é importado para a fábrica lá de São Paulo Ele é comprado em dólar Como o dólar teve uma valorização nos últimos anos Acabou aumentando o preço final das figurinhas A gente percebe que em momento nenhum O objetivo da Panini foi ter mais lucro Foram as condições mercadológicas Que fizeram com que os figurinhas ficassem mais caras Isso também é ironia Moeda desvalorização A gente pode falar de balanço comercial Desvalorização intencional da moeda A gente tem que acionar o MC De fato fica difícil importar esse material Para fazer o álbum Agora esse lance é muito complicado Porque Gente, eu vi uma notícia também Acho que foi o Filho do Galvão Que terminou o álbum Um tempo recorde Ele já Foi o Filho do Galvão? Acho que foi Esse aí tem que terminar mesmo Mas aí Acabou aquela parte mais legal Que é justamente A socialização ali Você tocar uma figurinha Pois é Era a parte boa É a parte boa Não é completar só por completar Os argumentos da Panini Estão aí Não acredito nenhum De fato Será que esse material é muito mais caro Assim importado E esse lance da seleção aí De ter um contato individual Por jogador É o que é pesado A gente tem que lembrar Que assim O mundo do futebol Ele chegou a um ponto Estratosférico Você tem esses contratos milionários Aí Tudo bem Que movimenta muito capital Um jogador Ele tem a questão do marketing Movimenta muito capital Mas Por exemplo A negociação do Neymar Lá com Com o PSG Inflacionou Os demais jogadores É Jogadores que eram muito mais caros Aí no mercado internacional Em função Do valor estratosférico Que o Neymar Foi negociado E daí É como se uma alta Do preço de um jogador Fosse puxando as demais Economia pura É Pesado E eu acho assim Tem Essa desculpa da Panini Você está com Bete razão É uma coisa Surreal Porque se você pensar Nas matérias-primas Envolvidas Vamos lá O que é uma figurinha A matéria-prima envolvida Celulose O Brasil é um grande Produtor de celulose Isso Você quase vê Eucalipto Ah não Quer dizer Eucalipto é uma árvore rara No Brasil É Endêmica É Endêmica Vou te dizer Aí tem a questão Aquela Solventes As tintas O que vai ser usado Petroquímica A impressão Petroquímica O Brasil tem uma produção De petróleo gigantesca Ou seja Tudo bem Pela qualidade da figurinha Você vai importar Mas você não poderia usar Recursos Nacionais Um pouco mais baratos Nacionais Inclusive estimulando Uma cadeia nacional Já que você quer Você está mexendo Com um aspecto Que é cultural Que é social Que é o colecionismo Da figurinha Que marca gerações E etc E aí Você tem esse apelo Não Desculpa Estapafúrdia E tem Uma última Uma última variável Que a Panini coloca Que seria Os custos Com a escolta Porque Eu achei isso Muito curioso Ela fala que Em anos de copa Lembrando que É a principal Fonda de renda Da Panini Nos anos de copa É a venda Do álbum de figurinhas Eles falam Que tem muito Roubo de carga Muito roubo De Carga De figurinha Isso também Como transporte É sério Agora A Panini Ela comercializa Só no Brasil Não Não A fábrica De São Paulo Você vê que eu escudei Isso mesmo A fábrica Do interior De São Paulo Ela Exporta para a América Latina toda Então São Paulo Se difusou Para a América Latina E principalmente A fábrica Principal deles Está na Itália Lá na Itália Também não é barato Não Na Itália Cursou 1 euro O pacotinho Então É É punk É cabuloso E aí Eu fiquei chocado Com a situação Do roubo De carga Da Panini É pesado É complicado Mais uma modalidade De roubo Mais uma Tome conta Da sua figurinha Jorna Isso Vale a relação Aos contratos Que foram feitos Individualmente Eu fui convocado Rakitic Nós vamos montar O algo fake De verdade Sou eu que edito Semanário Normalmente Eu não coloco Nada no meio De semanário Mas dessa vez Eu vou colocar O algo Do Rakitic Beleza Segue o jogo Beleza Então Próxima notícia Aqui do Brasil João Marcelo Juninho Seria o seguinte Brasil terá 30 dias Para negociar Aço Com Trump E setor Prevê Dura Queda de braço Estados Unidos Também confirmaram A suspensão temporária De novas tarifas Para a Coreia do Sul Argentina Austrália E União Europeia Então Notícia importantíssima Dessa suspensão Temporária Temporária Que corresponde A 30 dias Então O Brasil ainda vai ter 30 dias agora De queda de braço Desde o dia 22 de março De queda de braço Com os Estados Unidos E principalmente Na verdade Com o Trump Então a questão aqui é A força do Temer Negociando com o Trump Quem vai bater O termo queda de braço Já está errado Porque isso Não exige disputa Quem vai bater o martelo É o Trump mesmo É Não tem queda de braço A disparidade econômica E a dependência econômica Do Brasil É muito maior Em relação Aos Estados Unidos Do que a dependência econômica Americana Em relação ao Brasil Isso Na balança comercial Exatamente E não na situação do aço Porque na situação do aço É um pouco É invertida Sim A gente exporta então Cerca de 2,6 bilhões De dólares Anualmente Para os Estados Unidos E aí é muito legal Porque eu separei Aqui a fala Do Alexandre Lira Alexandre Lira É um presidente Do conselho diretor Lá do Instituto Nacional Do Aço E ele fala o seguinte Ao mesmo passo que o Brasil Exporta o aço Para os Estados Unidos Ele importa carvão mineral Que é o que se chama De carvão em coque O coque E ele importa Dos Estados Unidos E é um dos principais Importadores Dos Estados Unidos De carvão Então Existe uma balança Deficitária Para os Estados Unidos Em relação a essa questão Que envolve a cadeia Da siderurgia Mas Nas demais Aí é o que você colocou Nas demais Estados Unidos É superávitagem E uma coisa assim É colocando lenha na fogueira O Trump busca A reindustrialização americana Não é isso? Então mais do que nunca A matéria-prima é necessária Matéria-prima Inloco A razão Para essa taxação Por que Sobretaxar O Aço Brasileiro? É Uma explicação direta Eu tenho uma Qual? Não é sobretaxar O Paulinho Que vai ser o nosso Correspondente Norte-americano Daqui a pouco A gente vai ter um Correspondente aí Correspondente Gago Mas ele não gagueja Quando ele fala Na câmara E tudo mais Ele só gagueja No dia a dia E aí Ele tinha me explicado Quando o Trump Anunciou Então ele tinha me explicado Isso que era o seguinte Ô Vitinho Isso aí É uma notícia Relativamente fake Porque Na verdade O Trump Está querendo atacar A China E não necessariamente Atacar o restante Dos países E aí Eu vou Endossar a fala Do Paulinho Com a fala Do Robert Lighthizer E ele é O representante Norte-americano Para o comércio Exterior A fala dele Foi bem interessante Que ele fala o seguinte Ele fala Ninguém quer uma guerra Comercial Com ninguém Estados Unidos Não está buscando Uma guerra comercial Com o mundo Estados Unidos Na verdade Está preocupado Com o déficit Que ele tem Com a China E com a União Europeia Mas a China É o grande problema Então tanto é Que na lista De países Que receberam Essa isenção temporária Se inclui Países da União Europeia Então qual que é A resposta Que eu tenho Para te dar Não estou falando Que eu estou Correto não Mas a resposta Que eu te daria É o seguinte O Trump Com essa decisão Está atacando a China E lentamente E foi o que o Paulinho Tinha me dito Lentamente Ele vai isentando Os outros países Começou isentando O México E o Canadá Por questões regionais Do NAFTA Mas Ele vai acabar Isentando Os outros países Também Sacou a ideia? Tá Mas e a China? A China não A China não vai ser isenta Então a ideia é Ataca o mundo Para focar na China E isenta o resto do mundo Mas deixa a China Com uma Com uma tarifa maior Entendi Tanto para o Aço Os 25% Para o Mínio Os 10% É Eu acredito Que existe realmente Uma guerra Com ele Quando foi ele Ele falou disso mesmo Que ia ter uma posição Bem mais restritiva Em relação aos chineses Mas é uma questão Que quando você olha Para a prática Do mercado Ela é muito complicada Porque nós somos Uma economia globalizada Que opera em redes Transnacionais Certo Quando a gente fala De aço A gente fala De cadeia produtiva Que ela não vai operar Só dentro dos Estados Unidos Então assim Essa cadeia produtiva Ela está globalizada Por exemplo Vamos pensar Que a ponta Da cadeia produtiva É um automóvel Então onde esse automóvel Vai ser montado Onde esse aço Vai ser transformado Numa chapa Onde esse aço Vai ser transformado No chassi De um carro Não necessariamente Vai ser nos Estados Unidos Aliás A produção de aço É a produção Se você considerar A cadeia industrial Tirando aí A indústria extrativista Do minério de ferro É a que vai apresentar Menor valor agregado O maior valor agregado Está na metalurgia Está na indústria automobilística Está nos processos Tecnológicos Então assim É meio que Uma volta ao Fordismo Pensar que você tem Uma volta à concentração Espacial na indústria O que fere frontalmente O princípio Da indústria moderna Que é o princípio Flexível E nesse sentido Se o caminho Foi esse Eu acredito Que é um caminho Que fere assim Que pode tirar Muita competitividade Dos Estados Unidos Porque por exemplo Os japoneses São muito flexíveis Os japoneses Estão próximos da China Então você tem Cadeias japonesas Estão muito integradas Aos títulos asiáticos Aos chineses O Pacífico Tem uma cadeia produtiva Muito integrada Então assim Eu vou nessa direção Juninho Porque eu acho que realmente É uma operação complicada E quando ele se volta Para o Brasil Essa restrição Imagina a conversa dele Com o Temer E eu imagino Que ele vai chegar Para o Temer E falar o seguinte Olha A cadeia produtiva De vocês Do aço Está muito conectada A China Especialmente Na questão Do minério de ferro Eu penso Que os Estados Unidos Quando olha Nessa conexão Do comércio externo Entre Brasil e China Brasil é uma economia Da América Latina Tendo como principal Parceiro comercial A China Os Estados Unidos Podem fazer exigências Nesse sentido Fazendo concessões Mas ao mesmo tempo Pedindo Proteção Em determinados Mecanismos Para a questão chinesa Então eu acho Que é um tabuleiro É uma análise Muito legal Essa Bem legal Mas assim A princípio Pode ter um efeito contrário Porque se você Os norte-americanos Sobretaxam Mantém a sobretaxa Sobre o aço do Brasil Esse aço Pode se tornar Aqui no Brasil Mais barato Para a China Tem Concorda? Tem Já que O mercado consumidor Americano Entre aspas Deixa de existir Para o aço brasileiro A oferta de aço No Brasil Aumenta E o produto Fica mais barato Para a China Fica E a China Apesar da China Ser o Mas será que a China De aço É essa a questão A China Se você pegar Oito das dez cidades Mais poluídas do mundo São chinesas Principalmente Em função da siderurgia A produção siderúrgica Deles é muito forte Pra caramba Muito na região da Manchúria Que é o nordeste chinês Palco de números Conflitos Inclusive Conflitos Sino-japonês Mas Inclusive Tem uma ligação Com a própria Coreia do Norte Pra ver como é Que são as coisas A Coreia do Norte Principal Aliada comercial Da China Principal exportador O principal produto De exportação Da Coreia do Norte É carvão mineral Carvão mineral Que integra A cadeia produtiva Lá do nordeste chinês A China Trabalha muito Então quer dizer É uma cadeia produtiva Muito forte Na China Muito Muito forte É E aí Nessa Justamente No escopo Dessa Suposta guerra Comercial No planeta Entra a participação Da OMC E O grande Chefe Da OMC É um brasileiro O Roberto Azevedo O que diga de passagem É muito interessante Você pensar Na participação Estou fazendo um bom trabalho Na minha avaliação Na participação Dos países periféricos Como cargos Assumindo cargos De chefia Em instituições Supranacionais Se você analisar Por exemplo Eu lembro que Quando o Roberto Azevedo Assumiu A OMC Ele estava disputando Com o mexicano Não estava disputando Com o francês O inglês O americano Ele estava disputando Com o mexicano Então é possível Que para os próximos anos A gente possa até ter Um Talvez Um futuro líder Da ONU Como sendo O líder oriundo De países Completamente periféricos Se você for pensar A FAO Por exemplo Foi presidida Por brasileiro Por brasileiro E além disso A FAO Tem a relação Intima Com o O Caralho Falhou aqui É possível Com a geografia da fome Josué de Castro Eu sou eu velho Tá gente Tá gente Vai Caralho Aí ó Pum Eu falo de José de Castro Vira e mexe Esquecido Foi mal Aqui na memória Do velho Então na realidade É isso São os países São os países periféricos Na realidade semi-periféricos Emergentes É o próprio Ban Ki-moon Se você for considerar A Coreia do Sul Aliás Eu não sei Essa é uma pergunta Que eu faço Para vocês dois Que eu também Fico em dúvida Muito aluno Me pergunta Professor A Coreia do Sul É um país desenvolvido Ela é membro da OCDE Então Mas por sua vez É classificado Como tigre asiático Pois é E quando você pega O nome dos tigres asiáticos São países de industrialização Tardia Que normalmente São classificados Como países Sim Aí a gente lembra Daquela situação Da democracia Na política E a Democracia social A política democrática E a democracia social A Coreia do Sul Encaixa nos dois Aí é a parte Que a gente entra Nos rótulos Por exemplo Rótulo tigre asiático Ser sempre periférico E o rótulo Membro da OCDE Ser país central É uma questão Complexa mesmo É complexa Mas se você pegar Os indicadores sociais Sul-coreanos São indicadores Para a gente desenvolver Justamente Expectativa de vida Proposição dele Do IDH Justo A renda per capita Altíssima O valor agregado Da economia É um país Com uma produção De reator nuclear Produção tecnológica Tem grande Aqui a gente cita Só de bobeira Samsung e LG No setor de eletrônicos Hyundai E Kia No setor automobilístico Só no papel de bala A gente começa A citar grandes multinacionais De alto padrão Desenvolvimento tecnológico E a Coreia do Norte E a Coreia do Norte Foram tancavão Mas é por isso que eu falo Se as Coreias se reunificarem Fundarem esse megazord coreano Aí meu irmão Aí segura Segura Porque vai ser difícil Aguentar A península coreana Punk Junta a matéria-prima Com a produção No Já é É até uma coisa Para a gente voltar A falar disso É É É bem interessante Bem legal E aí João Alguma notícia Sobre o Brasil Que você separou Para nós Para nós Meu querido Você lembra De fazer a sopa Para nós Pois é Rapaz Eu vou trazer A notícia Ela poderia ficar No bloco de Brasil Intermediário Com o meio ambiente Mas como se aplica Muito ao agronegócio Brasileiro Vamos falar dela Aqui no Brasil Está tramitando No Senado Um projeto de lei É Do senhor Flecha Ribeiro Do PSDB do Pará Que É Pretende É Ampliar a produção De cana no Brasil Autorizando a produção De cana de açúcar Na Região da Amazônia Legal A priori Em 2009 Tem uma lei Que foi efetivamente Aprovada Sancionada Proibindo a produção De cana Ou expansão Canavira Na Amazônia Legal No Pantanal Já os conhecidos Efeitos Poluidores Efeitos ambientais Negativos Da cana de açúcar No Pantanal Então esse projeto De lei Ele restringe O cultivo da cana E aí Esse projeto Está sendo discutido E está tendo Uma reação Muito Muito assim Ostensiva Dos setores Ambientalistas Inclusive Com a participação De alguns artistas Como Caetano Veloso Marisa Monte Tem uma hashtag Rolando aí Hashtag Amazônia Em cana Amazônia Em chamas Amazônia Em cana E alertando Para o perigo De uma expansão Canavieira O detalhe O detalhe dessa história Aí é demais É que além Da pressão ambientalista Que era esperado Você tem Uma união Desses ambientalistas Desses artistas Com a Associação Brasileira Do Agronegócio Que beleza Como meu querido Vitinho gosta de siglas A Abag E a união Dos exportadores De açúcar Do Brasil Que também São contários A expansão Canavieira Na região Amazônia Que aí Colegas É Você manda É o seguinte Nós temos aí A tentativa de expansão Como o João colocou Da cana de açúcar Em uma área Que a princípio Não poderia ter E fato curioso É A própria associação De quem produz Cana de açúcar Ser contra a expansão Da produção De cana de açúcar Na Amazônia Primeiro ponto Que pode ser levantado Seguinte Se a produção Avança Em direção A Amazônia Nós vamos ter Uma maior oferta De cana de açúcar No Brasil E com maior oferta De cana de açúcar O preço da cana de açúcar Pode Reduzir O preço da cana reduz Não é interessante Para ninguém Que esteja produzindo cana Lembrando que a produção De cana sustenta A produção do etanol É a matéria-prima Básica para a produção Do etanol E claro Do próprio açúcar Sem falar na cachaça Sim Boa cachaça Então Este é o primeiro momento É o primeiro motivo É o motivo de ordem Econômica Estão contra Essa expansão Quem produz É contra a expansão Em função da possibilidade Da queda do preço Segundo motivo É de ordem ambiental Aí você manda para a gente Pois é A situação de ordem ambiental É a seguinte Existe sim Uma conexão forte Entre a região amazônica A região pantaneira Com o índice pluviométrico Que é atrasido Para o sudeste Certo É o que inclusive Muita gente gosta de chamar De rios voadores O João ama Esse tema Amo Cara é impressionante Você chega na sala Por acaso você entra Depois do João Em sala de aula Está lá Rios voadores Coraçãozinha 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 Até o território brasileiro todo Principalmente no contexto Do verão É o que a gente Sempre conheceu Como massas de ar E algum infeliz Decidiu chamar isso De rios voadores E de passagem Até por parte Das próprias instituições Respeitadas pelo país O INPE O CPTEC Essa galera O IMET Essa galera toda Utiliza o termo Rios voadores também E eu acho Eu acho um termo Muito complicado Às vezes a Bissab Deve estar remoendo No caixão dele Ela está socando De raiva De pensar Que alguém está trabalhando Na geografia A esse nível E aí Considerando isso Uma expansão Da produção canavieira Em direção À Amazônia Ou até mesmo Ao Pantanal Poderia afetar Os índices pluviométricos Aqui do sudeste Então Esse é o ponto de vista Ambiental 1 É legal Que você colocou Poderia Poderia Não existe uma Certeza absoluta De que o desmatamento Na Amazônia Poderá causar Uma redução Do índice pluviométrico Tem gente Que não concorda Com isso É aquela história Chove na Amazônia Porque tem floresta Ou tem floresta E logo vai Vai chover É uma coisa Deixe eu tentar organizar isso Essa questão não é o galinho Não é o galinho De repente a pluviosidade Acontece na região amazônica Independentemente da floresta existir Existe essa possibilidade E tem a possibilidade também Da floresta alimentar o regime pluviométrico Mas vamos lá Se a floresta não alimentar o regime pluviométrico Ou seja, se as chuvas acontecerem nessa região Independentemente da floresta Esse desmatamento De repente não afetaria O índice pluviométrico Da região centro-oeste O índice pluviométrico Da região sudeste Mas claro Isso não Poderia ser utilizado Como argumento Para justificar o desmatamento Nós estamos falando De duas coisas aqui distintas Então esse poderia Que o Vitinho colocou aí Olha Poderia É excepcional Olha E eu vou dizer uma coisa para vocês Assim Ele O Flecha Ribeira Ele colocou um argumento Que A gente tem sempre que olhar os dois Lados Claro E ele colocou um argumento interessante Ele falou o seguinte Poxa Então se a cana de açúcar Não pode ser cultivada na Amazônia Então me expliquem Por que a soja pode ser A monocultura da soja Cresce a passos largos Na Amazônia legal E de repente Você não pode cultivar cana Na Amazônia Sendo que a cana É uma cultura tropical Muito mais adaptada As condições climáticas brasileiras E as condições de solo Aí a discussão Ela fica num nível assim E ele coloca Com uma argumentação Na realidade O que a Associação Brasileira Do Agronegócio Vinculada As grandes usinas De álcool do Sudeste E no Nordeste Que é Como disse o Juninho É proteção de mercado Mesmo porque Essa cana de açúcar Poderia E aí Está definido Nesse projeto de lei Que ela só poderia Ser plantada em áreas Que tenham sido Catalogadas Como áreas degradadas Ou pastagens Só que aí Vem o argumento ambientalismo Que essa questão é complexa Porque se você Utiliza a área Que já é de pastagem Para cultivar cana de açúcar Você empurra A fronteira agrícola A gente sabe Que isso é uma realidade Então você vai aumentar A faixa de desmatamento Na fronteira Porque aí o gado Vai para a linha de fronteira E você fica com a cana de açúcar Aqui E alegam os ambientalistas Que a cana de açúcar Quando você vai produzir açúcar Ou o etanol Você tem que criar Toda uma infraestrutura Industrial Porque a cana de açúcar Ela remete A uma industrialização Do campo Você não exporta Cana Em natura Você vai ter que processar Essa cana lá E para você processar Essa cana Você vai criar Toda uma infraestrutura Aí os ambientalistas Defendem o fato Que você vai ter Uma ampliação De desmatamento direto Pela própria Remoção da fronteira E que você vai ter Um desmatamento indireto Pela criação Dessa infraestrutura Então você vê como é Que a situação é Argumentos muito sólidos Dos dois lados Uma questão Importante Um ponto muito legal Que você tocou É o seguinte O estado que mais produz Cana de açúcar É São Paulo São Paulo E por que Que é o maior produtor Porque existe Entre o corte da cana E o beneficiamento da cana E transformação da cana Em álcool Existe um prazo Se não me engano De 24 horas Ou seja Se você produz cana Em um local muito distante Você não pode Transportar Para uma usina Sucro-alcooleira Para beneficiar o produto Porque tem a questão Da sacarose Tem um processo De fermentação ali Que você precisa De um tempo curto Entre o corte E o beneficiamento Por isso Que a produção de cana Do Nordeste Não é beneficiada No Sudeste E por isso Que o Sudeste O estado de São Paulo No caso É o grande produtor O estado de São Paulo É o grande produtor De cana de açúcar Porque a maior demanda De etanol Está onde A frota é maior Então se demanda Mais etanol Onde a frota é maior A produção de cana Tem que acontecer Onde a frota é maior Ela fica regional Ela se regionaliza É regionalizada E aí a pergunta É o seguinte E aí outra questão Que fazem O governo Temer Ele aprovou Há algum tempo atrás Sob muita polêmica Uma ampliação Um projeto de lei Com o amparo Do Congresso Com o amparo Do Senado Para a compra De terras Por estrangeiros No Brasil E a gente sabe Que os chineses Estão comprando Um mundo de terras No Brasil Em especial Na região amazônica Na África também E a pergunta é Será que esses chineses Então Não Iriam processar Essa cana Aqui no Brasil E levar Para a China O etanol Até do ponto De vista Logístico É muito mais barato Eles produzirem Esse etanol Na Amazônia Em termos De hidrovias O caminho fluvial É O caminho fluvial Canal do Panamá Pacífico Norte O caminho é bem mais curto Então assim São muitos Atores Que estão Envolvidos Nessa história Vários Players Envolvidos Você aprendeu em Harvard Justamente A cultura inglesa Patrocina a gente Então o Flávio Augusto Pode patrocinar Aí o Isabe Qualquer um Bombril Qualquer um Então é isso meus queridos Fechamos o bloco Brasil Brasil ok Fechamos o bloco Denso de Brasil Aqui Então muito obrigado Por vocês terem acompanhado O nosso A nossa primeira Parte do semanário E vamos meter bronca Que daqui a pouco Amanhã Vem as Efemérides Da semana E América Latina Vamos que vamos Abraço Até mais Até mais